Mãe, você vê o urso? Tape-lo, 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 ponto Titei, Rafa, tá tocando Onde é do panque? Não, não, youtube é ponto com, vai, ponto de conco, pitiá Ela desce na peste, 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 na peste Vai devagarinho no pau Porque na buceta o DJ vai Porque na buceta o rapa vai atacar Essa também ficou pesada a melodia, né, Leandro? DJ Rafa tá tocando Ela desce na pressa, na pressa, na pressa, na pressa, na pressa, na pressa, na pica Sobe na tobe, 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 na pica Vai devagarinho no palco Essa mulher, hoje tá querendo piru Essa mulher, hoje tá querendo sentar Olha eu te boto só piru no burro Porque na buceta o DJ vai te atracar Porque na buceta o DJ vai Porque na buceta o rapa vai te atracar Essa mulher ficou pesada a melodia, né Leandro? DJ Rafa tá tocando